50% das vagas, elas são reservadas para o aluno do ensino público. Então, o Sisu garante isso. Apenas 50% é a ampla concorrência que nós dizemos. E esses 50% reservados ainda para o ensino público, ainda existem as cotas específicas. Então, hoje nós temos a disponibilidade para ingresso de todos os tipos de aluno, com ênfase aos cotistas. Seja por raça, seja por alguma limitação física. Então, é uma concorrência muito justa. O que nos assusta bastante é o baixo número de alunos da região aqui na UTF. A despeito de ser uma universidade pública, gratuita, de excelente qualidade e com muitos programas que o aluno poderia se prospectar para o mundo todo. Então, só poderia justificar a falta mesmo de conhecimento desse aluno da região a respeito dessa facilidade de ingresso na UTF. Através do Sisu, que é esse sistema unificado, você está tornando bem democrático esse acesso à universidade pública. E aí Legenda Adriana Zanotto